Já vamos começar, hein? Vem, tá gostoso assim naquele pique Aí, ó, mas o bagulho já tá sério Hoje eu não tô de bobeira Eu só quero escutar o gritinho da solteira Aí, meu irmão, mas o bagulho já tá doido Vou te dar esse palpite Eu só quero escutar o gritinho das viz Daquele jeito, mano Eu falo assim, ó O jibim quem tá cantando, quem tá solteiro Dá um gritinho, a partir de agora Um pontinho no cavaquinho Já vai começar, hein? Vem! Olha só, quem sabe canta Pode cantar, não tá aí Essa vai especialmente Vem! E gostam de dançar e da chamas Vem! O caiaque pra frente pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha E vai, vai, vem! Cê não sabe canta no chão Vai, vai, vem! O que que é sabona no chão? Vai, vai, vem! O que que é sabona no chão? Bota a mão na cinturinha Deixa aí até E vai, vai, vem! Cê não sabe canta no chão? Vai, vai, vem! O que que é sabona no chão? Vai, vai, vem! O que que é sabona no chão? Essa é nova do jibri Pra tu ver como que é bom Daquele jeito, mano! É a fura Ei, tchau, tchau, tchau Então vem! Quem tá solteiro dá um grito Não canta aí Essa vai especialmente Para todas as Vem! E gostam de dançar Ainda chamas Vem! O caiaque pra frente Pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha E vai, vai, vem! Cê não sabe canta no chão Vai, vai, vem! O que que é sabona no chão? Vai, vai, vem! Bota a sabona no chão Essa é nova do jibri Valeu, rapaziada Vou mandar no sapatinho E quem gostou da palinha Abre a boca e dá um grito